A orientação é que as ajudas só aconteçam se houver um plano de ação com protocolos de segurança sanitária. A iniciativa recebeu apoio das populações indígenas. O que é que é recomendação? Que DICEI, município e FUNAI fazem plano estratégico, né? Como que chega, para quem chega. Aproximadamente 2.500 famílias vivem nas aldeias Sateremaué do rio Andirá, no município de Barreirinha. De toda a área atendida pelo DICEI Parintins, apenas aldeias do rio Maral, no município de Maués, e do rio Aicurapá, no município de Parintins, já registraram casos do novo coronavírus. Para ter acesso às áreas indígenas atendidas pelo DICEI Parintins, é necessária uma autorização prévia, principalmente enquanto durar a pandemia do coronavírus.